Sejam bem-vindos a Freddy Fazbear Pizzaria, onde a diversão e a fantasia ganham vida. Batam aqui, pessoal! Se está assistindo a este vídeo, significa que você foi selecionado para ser o novo guarda de segurança da Freddy Fazbear's. Tem alguém aí? Nós vamos ter muita diversão aqui. Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos!